Oi pessoal, nós estamos aqui agora fazendo a primeira colheita desse feijão é um feijão catador como nós falamos no primeiro vídeo feijão, nós vamos colher ele e vamos medir quanto de feijão vai dar e aí a próxima colheita daqui uns 4, 5 dias já tem outra colheita e acredito que nós vamos mostrar para vocês também esse vídeo nesse vídeo, a segunda colheita de feijão nós vamos fazer com que esse feijão dê para nós se alimentar e guardar para a semente também aí tem que colher ele amor e botar para secar põe para secar, põe no sol ele fica bem sequinho para não ter problema para estragar aí armazena ele em garrafão para ele ficar protegido de carucho e aí serve para comer e para semente e essas vagas que a gente está colhendo hoje elas vão para o sol para secar para ficar melhor para debulhar e aí 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 a resposta de baião de dois esse feijão é próprio para isso e vamos colher feijão e aí 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 Colher só essas vargens aqui, eu sei como está colhendo as maduras, é muito óbvio. Aqui está colocando o sol, ela seca toda. Uhum. Está com a madura. Sim. Oi pessoal, já fizemos a colheita do feijão e daqui mais uns dias nós vamos voltar aqui de novo para fazer mais uma colheita desse feijãozinho. Lembrando que esse feijão é muito bom. É, aqui agora nós vamos deixar ele, quantos dias amor, ele está bom para debulhar? É, deixar no sol, dar uma secada no sol e daí ele se debulha sozinho. Ah, sim. Aí quando a gente debulhar ele, a gente vai estar mostrando para vocês. E se inscreva no canal para vocês acompanharem o nosso dia a dia aqui no sítio, o nosso trabalho aqui. Nós estamos iniciando, como já foi falado nos vídeos anteriores. A gente está iniciando aqui no sítio, tem três meses só que a gente está morando aqui no sítio. E tem pouca coisa ainda plantada, porque não deu para preparar as terras. Mas a gente vai seguindo e esse ano vai dar para a gente fazer um tamanho maior, né amor, para plantar. Eu vim aqui mostrar os gergelim, como estão. Olha, tem um bichinho que está arroindo as flores. Não sei se isso dá problema na colheita. E todos os pés agora estão com flores. Olha, todos eles já floriram. E agora é esperar dar as vagens. Aqui a gente plantou umas canas, não é muita. Mas estamos aqui, tem uma bonitinha aqui já. Todas as plantações aqui é de pouco tempo. Três meses. Aqui nessa parte de baixo a gente plantou milho. Deixa eu entrar aqui no meio. Olha os milhos. E junto com o milho a gente plantou melão. Deixa eu encontrar aqui um pé de melão. Aqui, aqui tem o milho e o pé de melão plantado. Aí tem mais ou menos umas 25 covas de milho. E nem todas tem. O melão aqui eu estou vendo que a vaquinha já está comendo. Isso aqui que a gente chama de vaquinha. Esse inseto aqui que a gente tem que estar passando o veneno. Olha, já estão comendo o melão. Vou preparar o remédio e já vou vir aqui passar. Senão a gente não colhe nada. Infelizmente temos essa dificuldade para colher. Aqui também a vaquinha já atacou. Esse pezinho aqui ainda não. Mas eu vou estar prevenindo. Está vindo ali um tempo de chuva. Como é que está bem escuro. Aí é bom esperar chover primeiro e depois passar o veneno. Vai vir bem forte a chuva aí. Aqui fica pertinho de casa. Essa nascentezinha. Vou mostrar para vocês. É uma água temporária. Ela só escorre aqui quando chove bastante. Aí que mexe com as vertentes de água. Que ela passa aqui. Às vezes ela fica bem cheia. E fica aqui bem pertinho da nossa casa. A casa está aqui e a nascentezinha está aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Ó. Vou dar uma passadinha aqui no pé de cará, moela ou cará do ar. Que eu mostrei nos vídeos anteriores. Que a formiga tinha cortado. Aqui já está saindo folhas pequenininhas. Já está se refazendo. Aqui nessa parte aqui já brotou bastante. Já está bonito de novo. Essa parte aqui ó. Está bem bonitinha já. E eu não sei se isso aqui era fruto. Que eu tinha mostrado para vocês antes. Mas se era, deu um atraso né. Por causa das formigas que cortaram as folhas todas. E eu acho que tirou a potência do pé né. Deixa eu encontrar uma frutinha aqui. Eu vi uma bem grandinha aqui. Eu não sei. Aqui ó. Olha. Essa daqui é uma frutinha. Só que ela, olha como esse galho aqui secou. Houve um atraso muito grande aqui. Por causa das formigas. Mas agora a gente está cuidando. Passando um remédio aqui para que elas não atacam de novo né. Porque aqui tem muita né. A roça é assim mesmo. A gente tem que estar cuidando das plantas. Senão a gente não colhe nada não. Aqui é a rocinha de quiabo. Já fiz uma colheita hoje. A cada dois dias tem uma colheita de quiabo. Olha. Estão bem bonitinhos. Aqui eu plantei feijão guando. Ou feijão guandu. Não sei como é que vocês conhecem. Se vocês conhecem de outro nome. Pode deixar aí nos comentários. Olha. Aqui tem dez pés daqui para baixo. Está bem no matinho. Que a gente não está dando conta por causa das chuvas. Muita chuva. A gente capina. E o mesmo mato que a gente capinou. Agarra raiz no chão. E brota de novo. Então essa época agora é meio complicadinho a gente manter limpinho. A não ser que faz essa limpeza toda semana. Mas aí ninguém aguenta né. Aqui tem o canteirinho de hortelã. Olha. Já está quase tampando tudo ali. Foi plantado uma mudinha bem pequenininha. E aqui são os pés de pupunhas. Outro dia eu vou mostrar detalhadamente. Aqui é um cantinho de plantas ornamentais. Uma graminha e outras plantinhas coloridinhas. Aqui são as curiosas. Não pode ver a gente que vem pedir comida. Acabaram de comer. Acabaram de ganhar a ração da tarde delas. A janta. Agora tem que dormir. Já vai dar cinco horas da tarde. Não é hora de dormir. Mas toda hora que vem aqui perto do galinheiro elas estão aqui. Querendo mais comida. Aqui é o pé de machixe. Olha. Está bem viçoso. O centro dele aqui cheio de flores. E já está cheio de frutinha. Olha aqui. Todinho. Olha. Tudo aqui tem já. Bem pequenininho. Já está produzindo. Daqui um dia eu vou mostrar de novo. Para vocês verem. A quantidade que ele. Que ele dá. Machixe. Dá muita fruta. É gostoso. Não é ensopadinho. Tem pessoas que comem na salada. Deixa aí nos comentários. Como você costuma comer o machixe. Se é refogado. Se é na salada. Aqui é as cenouras. Olha. Está plantada. Também um pouquinho. Juntas demais. Mas eu fiz só um teste. Para ver se ia. Se ia. Ficar bonita. Mas. Pelo que eu estou vendo. Ela gostou da terra. Está bem grandinha já. Ainda não tem raiz. Mas. Está bem bonita. E eu pretendo fazer uma plantação maior. Mas eu vou procurar um lugar mais seco. Porque eu estou achando essa parte de baixo aqui. Onde tem a horta. Muito molhado. E quando chove. Encharca muito esse escanteiro. Né. E aqui a época das águas é muito longa. Então a gente tem que estar. Arrumando uma forma melhor. Para as plantas estar produzindo. Né. Ou senão vai. Eu vou ter que fazer um. Uma horta. Uma cobertura. Com a estufa. Para. Para. Não cair água dentro. E molhar. Conforme a gente queira. Né. A gente está pensando ainda. E planejando aqui. Como que a gente vai fazer. Eu vou finalizar o vídeo. Eu vou finalizar o vídeo. Aqui na cenoura. Enfim. Se aparecer outras coisas. Mais de curiosidade. Assim. A gente está mostrando. E as criações de galinha também. De pentinhos. Eu agradeço por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos.